Qual é a melhor alimentação para um cachorro alérgico? São tantas opções disponíveis, né? Já trocou diversas vezes e nada da pele do seu cachorro melhorar? Já tentou alimentação caseira também e não teve bons resultados, né? Mas e agora? Como descobrir qual é a melhor alimentação para o seu cachorro alérgico? Meu nome é Gabriela Tizian, sou médica veterinária, trabalho com dermatologia veterinária e o meu foco são cães alérgicos. Primeiro, eu quero deixar claro para vocês que existe diferença entre alergia alimentar e dermatite atópica, que é o nome da doença que causa coceira nos seus animais. 3 a 5% dos animais que apresentam coceira, eles são exclusivamente alérgicos alimentares. Ou seja, repetindo, apenas de 3 a 5% dos animais que se coçam, eles têm exclusivamente alergia ao que eles comem. Animais com alergia alimentar, eles apresentam sintomas de coceira intensa, lambeduras de pata, quadros de otite, coçar em volta da boca, coçar em volta dos olhos. Nesses animais que eles são exclusivamente alérgicos alimentares, você retira o que ele come que causa coceira nele e não precisa fazer mais nada. Tá tudo certo. Diferente dos animais que apresentam dermatite atópica. E tu sabia que a maioria dos animais apresentam dermatite atópica? 60% dos cães que vivem em um ambiente intradomiciliar. A dermatite atópica é uma doença genética crônica que não tem cura. E é a doença da moda dos cães que vivem dentro de casa. Doença que acomete muitos goldens, labradores, chih tzu, liasa, bulldog francês. E a dermatite atópica, quais são os sintomas dela? Coceira intensa, lambeduras de pata, quadros de otite, coçar em volta da boca, coçar em volta do olho. E vocês repararam que são os mesmos sintomas da alergia alimentar? Isso mesmo. Por isso é que existem tantas dúvidas quanto a alimentação de animais alérgicos. Animais que apresentam dermatite atópica, eles apresentam dermatite atópica porque eles têm os três defeitos genéticos. Que aqui no meu canal tem o vídeo que eu desenho e comparo o cachorro com uma casa com defeito. E você, dono de cão alérgico, precisa saber quais são esses três defeitos. E adivinhem, 30% dos animais que apresentam dermatite atópica também apresentam problemas alimentares envolvidos, porém não como causa única. Conseguiram entender a diferença? Sim, agora ficou bem mais claro. Então, só recapitulando rapidinho para quem não conseguiu entender. Animais exclusivamente alérgicos alimentares de 3 a 5%. Retiramos o que causa coceira nele de forma de comida, né? Não precisa ser mais nada feito. Animais que apresentam dermatite atópica com problema alimentar envolvido, que chamamos de dermatite atópica induzida pelo alimento. A gente precisa tratar os três defeitos genéticos. Mais alimentação. Mais alimentação dele. Quando a gente está falando tanto de alergia alimentar como de dermatite atópica, o que a gente precisa fazer é descobrir qual alimento causa coceira nele, né? Qual o componente dessa alimentação que ele tem que faz com que o organismo reaja. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente faz? Então, a gente vai fazer a dieta de restrição alimentar. A gente exclui os alimentos mais propensos a causar alergia durante um período de oito semanas. Antes de oito semanas, a gente não tem como avaliar se a alimentação está interferindo ou não na coceira desse cachorro. A gente pode optar por rações hipoalergênicas ou a dieta caseira com proteína exclusiva, né? Proteína que o animal nunca tenha comido antes. Algumas vezes é mais difícil porque a gente precisa utilizar uma proteína exclusiva. Alguns animais, eles precisam comer carne de rã, carne de pato. Eu tenho um cliente que ele já comeu polvo, né? Ele não é aqui do Brasil, mas ele comia polvo na dieta de restrição dele em Chique, né? E ele gostava. É? Não sei. Não perguntei. É que ele morava lá em Portugal, daí o polvo lá era mais barato, né? E daí a dieta de restrição dele foi com polvo. Já as rações, né? A gente pode optar por fazer essa dieta de restrição com rações também, que são as rações hipoalergênicas, né? Elas são preparadas com fontes de proteínas especiais, processadas de formas diferentes, que são as rações que a gente utiliza na dieta de restrição. E uma curiosidade que eu acho bem interessante é que quando a gente fala de ração hipoalergênica, sabia que a indústria que vai fabricar essa ração, ela precisa fechar a fábrica, né? A fábrica para toda a produção das outras linhas. Elas têm que lavar todos os tanques onde elas são fabricadas e armazenadas. Aí elas são produzidas, essas rações hipoalergênicas. E aí depois os tanques precisam ser lavados de novo para voltar à produção da linha normal. Porque não pode haver contaminação cruzada, né? Não pode ficar nenhum resquício de uma proteína, de alguma coisa que possa causar a coceira deles, né? Então essas rações devem ser mais caras. São mais caras. Agora dá para entender porquê, né? E quando a gente está falando de dieta caseira, a gente tem que lembrar da contaminação cruzada na dieta caseira também. A gente precisa ficar atento com as facas, né? Se a gente cortou um frango, uma outra carne e está utilizando a mesma tábua, a mesma faca. Então a gente precisa dessa higienização prévia também para fazer a dieta caseira desse animal. Nunca tinha pensado que eu tinha que cuidar tanto com a limpeza disso. Faz todo sentido. É a mesma coisa que aquelas pessoas assim, ai, elas são alérgicas a... Tem umas pessoas, né, que são alérgicas, não aqui, mas é mais nos Estados Unidos, que elas são alérgicas a noz, castanha. Amendoim. É, amendoim. Isso, pasto de amendoim. Que se tem um resquício de pasto de amendoim, ela já causa coceira nele. Ah, coceira. Causa reação a... Pode ser que dê coceira também. Tomara que seja só uma coceira. E outra coisa que vocês não sabem é que a fonte de proteína de frango e carne bovina são as que mais acometem os cachorros, né? São as que mais causam coceira neles. Pensem, frango e carne bovina, né? Isso mesmo, frango e carne bovina. Estou repetindo, frango e carne bovina. Não se esqueçam. E ela está presente na maioria da composição das dietas, né? E quando a gente fala de frango e carne bovina, a gente não pode esquecer dos derivados. A gente tem que lembrar do ovo, a gente tem que lembrar do fígado, do moela, né? Quem curte essa parte de alimentação natural, normalmente esses componentes estão envolvidos na dieta. Então, a gente não pode esquecer dos derivados também. Tem paciente que é alérgico a frango e carne bovina? Tem vários pacientes com... Esse paciente que comia carne de polvo, a gente descobriu que ele tem alergia a carne de frango... De frango não, carne bovina. A gente... Eu reintroduzi a dieta de exclusão dele, porque ele tinha um nível de coceira muito alto. A gente fez ali, ela fazia dieta caseira nele. Quando completou o período, ela voltou a dar carne bovina pra ele e no mesmo dia ele começou a se coçar. Uau! É. Então, quando a gente tá falando sobre uma dieta de restrição, a gente tem que observar muito esses pequenos detalhes. Porque, às vezes, a pessoa gasta com essa ração hipoalergênica, que é mais cara, mas ela pensa assim... Ah, eu vou colocar um franguinho em cima. Ah, eu dou a dieta que... Caldinho da carne. Caldinho. É, só um cheirinho de carne. Ou então, que nem a Nanda e o Granola. Lembra que a Nanda e o Granola já apareceram aqui? O Granola come omelete todo dia de manhã. Não vai funcionar. Então, quando a gente fala de dieta de restrição, talvez você já tenha feito e achou que não deu certo, porque você estava fazendo alguma coisa errada. Ou talvez você não cumpriu as oito semanas, que é o que precisa ser feito pra dieta de restrição. Ou então, outra coisa que vocês têm que ficar atento, que é muito importante, tem muita medicação veterinária que ela é palatável. Tem muito remédio de vermes, remédio pra pulga, próprios antibióticos e outros medicamentos em si, que eles são palatáveis. O que isso quer dizer? Que na composição deles tem frango, normalmente, pra dar um gostinho melhor no remédio, pra ser mais fácil administrar esse remédio. Se o animal apresenta alergia alimentar com o que é palatabilizante, vai aumentar a coceira. Já não vai funcionar. Vai aumentar a coceira. Então, toda vez que o meu cachorro tiver outra situação de doença, e que eu vou no veterinário, eu tenho que dizer, ó, meu cachorro é alérgico. Tem, tem. Eu não me lembro como é que é o nome desse paciente, agora de cabeça me fugiu. Mas eu lembro que ele era um paciente que ele tinha algum problema crônico, que eu acho que era articular, ele tomava alguma coisa pra articulação. E na composição desse produto tinha frango. E adivinha, ele era alérgico a frango, e a coceira dele a gente não conseguia estabilizar. Porque ele... Não sabia por quê, até que tu descobriu que ele tinha... É. Esses medicamentos em casa, de certo, tomando. Tomava todo dia? Tomava todo dia. Tá, deixa eu ver onde eu parei aqui. Então, o que que eu vejo, né? A pessoa me fala assim, Ah, ele já come dieta hipoalergênica. Tanto caseira como comercial, tá? Dieta hipoalergênica é ponto final. E ela dá alguma coisa junto, ou utiliza um medicamento, ou dá um agrado pro animal e estraga essa dieta. Dinheiro jogado fora. Outra coisa que eu percebo, não cumpre o período ideal de dieta de restrição. Ele não é um dia, dois dias, três dias. Ele tem um período longo, a dieta de restrição, ela tem um período longo. Quanto tempo? No mínimo, oito semanas. De seis a oito semanas, a gente já pode ter uma ideia, né? Outra coisa que acontece, que eu vejo com frequência, é que a pessoa acha que só por ela dar uma dieta hipoalergênica, é que deveria ter controlado a coceira dele. Se ele é um animal com dermatite atópica induzida pelo alimento, a ração não vai fazer efeito sozinha. A gente precisa fazer a fase do construtor junto. Não vai adiantar. Quando a gente fala em dermatite atópica induzida pelo alimento, quer dizer que o que ele come causa coceira nele, mas não como forma única. Ele continua com os três defeitos genéticos que ele tem, e o que causa coceira nele continua penetrando na pele dele. Ok, fizemos a dieta de restrição, não mudou em nada, a coceira continua igual, não, nada. E aí, pode comer o que quiser? Não, ele não pode comer o que quiser. Nesse caso, ele vai se beneficiar, sim, de uma alimentação especial. Volto a bater na tecla, tanto dieta comercial, quanto dieta caseira. Mas aí a gente vai ter que fazer uma alimentação balanceada pra ele, que tem um efeito anti-inflamatório. Que tem um efeito que vai ajudar essa pele se regenerar, não desidratar, que vai ajudar na proteção dessa pele, que vai fazer com que o organismo dele não reage de forma tão exercebada com os alérgenos. Então, ele vai, sim, se beneficiar de uma dieta especial. Porém, a gente tem que saber a diferença entre a dieta hipoalergênica, aquela que eles fecham todos os tanques, a gente tem que lavar todas as coisas de dentro de casa. E a gente tem que saber a diferença de uma dieta para peles sensíveis. Tem uma diferença gritante entre essas duas. Então, se você quer saber mais sobre como fazer tudo isso, como optar, qual é a melhor alimentação pro seu cachorro alérgico, eu tenho uma metodologia para donos de cães alérgicos, um curso para donos de cães alérgicos, onde eu ensino tudo que você precisa saber pra acabar com a angústia que a coceira causa. O link da metodologia tá aqui embaixo, no primeiro comentário, tá fixado. E lá vocês vão conhecer como que funciona o Construcão. e eu espero que vocês venham fazer parte do movimento Cone Nunca Mais. Um beijo!